Música Equipes do Gefrão e do Canilfrão de Cáceres receberam informações de que um casal de bolivianos estariam traficando drogas no centro da cidade, em um veículo, um palio de cor branca Diante das informações, as equipes foram mobilizadas a se deslocarem até o local, aonde constataram o fato Foi feita a abordagem e a revista veicular, sendo localizado nos pés da passageira uma bolsa preta contendo em seu interior 3 kg de substância análogo a cloridato de cocaína Diante dos fatos, os suspeitos e o entorpecente apreendido foram encaminhados para o DEFRON Delegacia Especial de Fronteira para as providências que o caso requer Música